Fala rapaziada! Como é que cê está? Bom ou não? E antes da gente começar esse vídeo aqui, já deixa aquele like aí É pra você não esquecer Eu sei que cê esquece, véi, eu sei E ó, hoje nós vamos reagir ao meu primeiro rapper na escola Ué, véi, por que, Felipe? Ué, porque eu quero fazer um rapper na escola novo, né? Então já comenta aí embaixo também qual rapper que cê acha que eu devo fazer um novo rapper na escola Comenta muito aí, comenta aí qual o seu rapper preferir Deixa pelo menos três opções E ó, outra vizinha aqui também, hein? Você que já é inscrito, confirma aí que sua notificação tá ativada O YouTube tá canseiro, véi Então vamos lá reagir ao meu primeiro rapper na escola E ó, se você for dessa época aí, comenta aí a parte que cê mais gostou Se você assistiu esse vídeo que tem cinco anos, ó, cinco anos Se você assistiu ele cinco anos atrás, comenta aí a parte que cê mais gostou Um novo professor de vocês aí, hein? Não precisa ficar com medo, pode ficar todo mundo tranquilo Essa arma aqui não é pra tirar em ninguém A não ser que necessite, né? Tá olhando o que aí, hein, Playboy? Vamos começar esse negócio aqui Mano Brau Mano Brau 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 Que professor de crime o quê, rapaz? Cê fez a tarefa de casa, o castelo que eu pedi pra cê desenhar? Calma aí, deixa eu pegar o do Brau aqui primeiro agora e eu pego o seu Não, ele tá demorando demais, me dá o seu aqui Ai, mas esse aqui tá com o nome do Brau, esse aqui é o do Brau, né não? Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome Olha o castelo e não, foi você quem fez, cuzão Não, Brau, não precisa arrumar problema o caso disso aqui não Vou te fazer uma pergunta aqui, nós completamos a sua nota pra não criar confusão Quanto que é 10 mais 10? 10 e 10 é... 10 e 10 é 20 Acertou, miserável Pronto, garoto, aí não precisa de confusão, vou completar a sua nota aqui, é 9 e meio Minha meta é 10, 9 e meio, nem em bola Rapaz, cê tem que começar a dar com as pessoas mais inteligentes, Brau Eu não falo com falta de ninguém E cê tá trabalhando de quê? Ah, Brau, não vou ficar te dando conselho, falando um milhão de vez, não Fala uma, duas vezes, se marcar até três Bora, filho, larga de gracinha, senta aí no seu lugar Se esse é o lugar, então acreditou Tem louco nessa sala, vamos passar ali pro Dadinho Tadinho o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra Vamos falar ali com Hungria Rapaz, tá chegando rápido na escola, hein Só chegava atrasado Tá vindo de quê pra escola? Obilete E a tarefa, já terminou? Porque eu olhei agorinha, cê ainda tava no começo Começo pode ser final, final pode ser começo Não, senhor, malandro Quer nem saber de estudar mais, né Sabendo que cê tá fazendo sucesso aí Comprou até uma casa, tá bem de vida Barra que é pequeno, mas é bastante agradável Pelo menos é bem arrumadinho lá, né Casa bagunçada, calcinha na estante E o carro, comprou também? Carrinho de rolimano Dá um conselho aí pro Brau aí que virou ladrão E deixa longe dessas dessas Não vou forçar nada não, deixa eu ver aqui Pode falar, quer pedir alguma coisa? Senha do Wi-Fi Não sei a senha A senha é não sei a senha Cê tá no Tinder? Tô achando que é pra fazer alguma pesquisa e o cara entra no Tinder O que que cê tá fazendo aí? Tô procurando uma vez Só o Sei Futuro aqui Vamos passar aqui pro Spinardi Abra o seu livro aí na página 22 Vamos fazer essa leitura aqui rapidinho Pode começar Vem da cara que me escuta, muda a tela Que te muda, que te foda, muda o ano, mas não muda o que se planta Viva a terra, que te canta, vem de almoço, pega a janta, maluqueiro, canta Vem da cara Espinardi? Espinardi? Deixa-se infeliz morrer aí, agora ele acorda de novo Vamos falar ali agora com o Projota Ih mano, cê faltou esses dias aí Fiquei sabendo que cê tava doente, o que que cê tinha? Nossa mano, que triste Mais triste ainda foi sua nota, viu? Zero É falho, mas tem que estudar pra aprender, né? Vou te dar esse voto de confiança porque era questão de saúde Dá como te fazer a prova em 10 minutos? Vai rolar uma graninha aí, né cara? Tô te dando outra chance, hein? Ah, beleza Não é falso não, né? Então pra andar mais rápido aqui A prova do amigo aqui Vai ser prova oral Ô, ô trouxa Falei pra você que eu ia passar a cola pra você Toma aqui, ó Vai lá pra Jota O que é vitamina? Hoje é que dia aí, hein? Sexta-feira Sexta-feira? Alguém me indica um aluno aqui pra mim fazer a última pergunta? Quero um quilo Um quilo? Um quilo? Ah, moleque, cê tá sucesso, hein? O que cê tá fazendo além de cantar? Catando latinha Ixi, mano, começa a ralar que hora? Antes do café Nossa, cara Que isso, hein? Fiquei até com dó de cê agora Não abusa também não, né, fi? Que horas que é aí, bravo? Meio de vídeo Pode ir embora, seus peixes E é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Já deixa seu like aí embaixo Se você não é inscrito no canal ainda Clica no botãozinho aqui embaixo E inscrever-se Pra não ficar de fora das novidades Segue aí nas minhas redes sociais Que vai estar aparecendo aqui embaixo Comenta aí o que você achou do vídeo Comenta aí qual vídeo você gostaria de ver aqui no canal E fechou, tamo junto É nóis, valeu Que isso, hein, rapaziada? Que nostalgia, velho Eu senti mais nostalgia do que fiquei rindo Assim, achei engraçado Porque eu não lembrava das piadas Então pra mim é novo também Imagina vocês Que eu que fiz Não lembrava das piadas Que eu tinha feito aqui Imagina vocês Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Reagindo ao meu primeiro rapper na escola Eu acho que massa demais Ó, e o próximo rapper na escola Vai ser o melhor rapper na escola Então já deixa aquele like ali Já manda esse vídeo aqui pra um amigo Que nunca viu o rapper na escola E não esquece de comentar aí embaixo Qual rapper que eu faço, hein Eu vou estar escolhendo três Então faz três comentários aí De três rappers diferentes Demorou? Fechou? E é nóis E valeu